Fala pessoal, Thiago da ETL Motors e hoje nós vamos mostrar uma revisão que a gente vai fazer nessa Audi RS Q3, onde a gente vai trocar óleo e filtros, fazer uma verificação do freio dianteiro e também da parte das correias de acessórios do veículo. Mas antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito aqui no nosso canal, não esqueça de se inscrever e deixar aquilo lá. Nós temos uma Audi RS Q3, já é um cliente da casa, já temos alguns vídeos desse veículo aqui em nosso canal, trouxe para mais uma revisão. Então nós temos aqui uma Audi RS Q3 ano 2014, com aproximadamente 78 mil quilômetros. Aqui na frente nós temos um motor cinco cilindros, aquele mesmo motor bem parecido com o motor do Jetta cinco cilindros, é claro que aqui tem o turbo compressor, tudo que gera 310 cavalos, batizado pela Audi de CTSA. Aqui também nós temos o conjunto de freios desse veículo, que a gente vai fazer uma revisão. E olha só, que negócio bacana isso aqui, só faltou ser de carbono. Então a gente tem um disco aqui todo desenhado, todo diferente. São oito pastilhas, vou ligar o flash aqui para a gente poder visualizar. Do lado do veículo, do lado do motorista, aqui é onde tem o sensor, que eu queria mostrar para vocês. Então, falando novamente do disco. A gente vai medir esse disco, ele está com um pequeno calo aqui, não sei se dá para ver. Olha lá, aqui dá para ver. Ele tem uma espessura mínima, depois a gente vai comentar sobre isso, 32,4 milímetros. Aqui são oito pastilhas, duas de cada lado. Então tem uma, duas, três, quatro pastilhas. A gente percebe que o material de atrito da pastilha já está quase no final. Está bem no finalzinho. Mas por que não acendeu a luz? Porque a gente não reclamou disso. Porque quem montou, ou o sensor quebrou, estava aqui e caiu. Olha lá, que esse é o sensor da pastilha. Ou deixou fora. Então, por isso que não acendeu, porque aqui já era para ter chegado no sensor o desgaste da pastilha e ter acendido lá no painel o aviso de desgaste da pastilha dianteira. Mas é muito bacana, pessoal. É uma coisa diferente que a gente normalmente não pega no dia a dia. É um disco desse. E o tamanho da pinça também, né? Montagem dos discos de freio efetuada. Tiramos o disco, removemos a pinça. Detalhe aqui da... A gente passou a fita para na hora de bater os pinos, não riscar nada. Está no paninho aqui também. A gente tem uma pinça pintada. Então a gente sempre toma um cuidado extra. Quando a gente pega esses veículos com a pinça pintada. E olha só o detalhe. São oito pistões. Dois para cada pastilha de freio. Então aqui estão as pastilhas. A gente percebe que já estava no final, já era a vida útil. A do lado de lá está mais fina. Tem uma lá que está praticamente no fé. Mas isso aqui é só de um lado. Olha onde os pistões pegam. E o detalhe do disco de freio. A gente tem aqui no disco a espessura mínima. 32.4 milímetros. Então o que é a espessura mínima? Essa distância aqui, essa espessura da pista do disco. Vamos pegar o parquímetro. Zerar daqui. Zero. Vamos medir. 31.9. 31.9. 32.1. Se a gente notar que já está abaixo da medida. Está bem próximo, 32.4. Mas já está abaixo da medida de segurança. Mas o que acontece, pessoal? Esse disco não acha para comprar. Somente importando. E tem um custo extremamente alto. Esse é um cliente que não usa o carro em track day. Praticamente ele usa o carro só na cidade. Para se locomover. Não roda assim... Vamos dizer, do estilo soviético com o veículo. A gente vai fazer uma pequena limpeza aqui no disco. Para tirar todas essas imperfeições. Para colocar a pastilha nova. Para casar a pastilha nova com o disco. A gente não pode montar a pastilha aqui direto. Porque tem rebarba. Então vai causar ruído. Então a gente tem que fazer uma pequena limpeza aqui. É o que a gente vai fazer. E informamos para o cliente já. E aí se ele quiser a gente faz a importação do disco. A gente não pode deixar a pastilha também. Porque a do lado de lá já está praticamente no ferro. Onde fica o detalhe do sensor? Está vendo que já comeu. O sensor estava aqui. Então ele já tinha chegado na área do sensor para avisar lá. Mas como ele estava fora, acabou não avisando. E aí a gente vai informar para o cliente. Vamos montar a pastilha nova. O disco vamos retificar. E vamos informar para ele. Se ele quiser encomendar, a gente encomenda. E depois faz a substituição do disco. Mas hoje a gente vai substituir a pastilha e fazer uma limpeza. Aqui no disco. Outra coisa que vamos fazer nesse veículo é a troca aqui das correias de acessórios. E os rolamentos. Aqui está as do veículo. Aparentemente já foram trocadas. Não é uma correia original. Olha só. Essa aqui até que está mais ou menos. Não, mas está bem ressecada, trincada. A outra, essa aqui. Essa aqui está ruim. Olha só o estado dela, como está toda trincada. Então a gente vai substituir as duas correias. Então aqui, duas correias da Continental. E todos os rolamentos. São quatro rolamentos que vão nesse veículo. Um de um tensor, outro de um tensor. E dois de apoio. Então está aqui. A gente vai usar o rolamento da Uro. É uma empresa europeia. Então são dois rolamentos. E esse aqui, por ele ser metálico, a gente consegue trocar somente o refil. Que é esse que a gente vai trocar. A gente vai ter o refilzinho da SKF. E vamos trocar somente o refil. Esses outros que são plásticos, a gente é obrigado a substituir completo. Deixa eu pegar um aqui. Então a gente substitui todo o rolamento. Olha só o desgaste na parte superior do rolamento. Por isso que é importante sempre quando trocar a correia, também já verificar os rolamentos. Olha só o desgaste desse. Esse aqui virando na mão até que está bom. Mas na hora que você olha aqui por trás, você vê que ele já está saindo graxa pelo seu retentor de vedação. Então por isso que a gente vai substituir também. Finalizamos a montagem das correias e a troca dos rolamentos. Então está aqui. Correias novas. Rolamentos. Todos novos. Agora a gente só vai recolocar a capa de proteção aqui do paralama. Desse lado a gente já fez uma pré-limpeza. Já lavou porque estava tudo preto. Tanto aqui a parte do disco, do cubo, da pinça. Ainda está um pouco sujo aqui dentro. A gente vai limpar. Desse outro, já está limpo. A gente já escovou. Aquela sujeira que fica aqui nesse espelho de alumínio. É difícil sair apenas escovando. Então a gente já escovou todo o espelho. Limpamos a pinça também agora. Mais aqui na parte interna, onde estava mais sujo. A primeira lavagem não conseguiu retirar. Agora sim, está pronto para receber o disco e as pastilhas. Acabou de chegar os discos da retífica. Fizemos a limpeza aqui na superfície para receber a pastilha nova. Ficou com um pequeno rebaixo aqui, mas a gente não quis comer mais, porque senão ia afinar o disco. Ia ficar muito abaixo da espessura mínima. Vamos medir aqui. Olha só. 31.4. Vamos ver se está zero. Vamos gerar. Pronto. 31.4. 31.4. Ficou praticamente 1 milímetro apenas. Aqui da medida mínima de segurança. Então está um trabalho legal. A gente vai falar para o cliente. Se ele quiser trocar os discos, depois mais para frente dá para importar, porque não tem a pronta entrega. A gente importa. E aí faz a substituição dos discos mais para frente. O lado aqui também já está limpo. O Celto já limpou esse lado. E o lado de cá a gente já está efetuando a montagem. O Celto pegou aqui o scanner para a gente ver agora os torques de aperto. A fação técnica em mãos. Torquímetro. Efetamos o aperto do disco, das pinças. Com o torquímetro agora é a hora de colocar as pastilhas. Aí quando você chega com uma caixa dessa aqui, o que você acha? Tem pastilha aqui para as quatro rodas. Tá beleza? Vamos fazer o freio? Não, está o jogo completo das quatro? Não, pessoal. Só do freio dianteiro. São quatro pastilhas de cada lado. Olha só que legal. É muito, hein? É do Brembo original, que é o mesmo fabricante da pinça. Então estamos colocando produtos de excelente qualidade. Outro ponto importante é a lubrificação das partes de contato da pastilha com a pinça de freio. Então aqui, onde ela vai apoiar, a gente já lubrificou. A parte traseira dela, onde vai ter o apoio do pistão, o pistão vai empurrar a pastilha contra o disco, a gente também vai lubrificar aqui no próprio pistão. A gente utiliza essa graxa, que é uma graxa específica para isso, da Textra, que é uma empresa também alemã. Outro detalhe é que o sensor tem apenas em uma roda, fica do lado de lá, do lado esquerdo, do lado do motorista, e ele já vem junto. Você lembra que a gente tinha tirado a pastilha e viu aqui o detalhe do sensor? Olha só. A pastilha velha, a pastilha nova. Aqui já tinha chegado no sensor. Só não acendeu a luz porque alguém arrancou ele fora, que puxou ou caiu sozinho. Não sei dizer o que aconteceu. Aqui nesse caso já era para ter acendido a luz lá no painel, indicando o desgaste do freio dianteiro. Bem no final. Vamos ver a diferença? Olha. Ruído de freio se troca sempre quando se faz uma manutenção no sistema de freio, ou a cada dois anos. Por que se troca pelo tempo? A gente tem as pastilhas de freio. Quando elas se desgastam, o êmbolo que está pressionando ela aqui contra o disco, ele se movimenta, aumentando o volume na parte traseira do reservatório dele. Esse volume, o que acontece? Ele sai lá do reservatório. Então o reservatório abaixa de nível e vai preencher esse volume aqui da movimentação do êmbolo da pinça de freio. E para acontecer isso, a tampa, a tampa tem um respiro. Porque aqui não pode ser totalmente vedado. Se fosse totalmente vedado, o óleo não desceria lá para as pinças de freio. Então ela tem um respiro. E esse respiro deixa entrar oxigênio aqui dentro. E principalmente água que a gente tem no ar. Umidade. E essa umidade é absorvida pelo fluido de freio. Por isso que se troca a cada dois anos. Porque esse fluido de freio vai absorvendo umidade pelo ar e vai se degradando ao longo do tempo. Então aqui nós estamos substituindo o fluido de freio. Estamos trabalhando aqui com o Damotu. O Racing RBF 700. Que tem um poder de ebulição aí seco de 3,3,6 graus Celsius. Como é que a gente faz a sangria? Através dessa ferramenta aqui. A gente coloca ali e vai sugando. Através do vácuo. Ela cria um vácuo e vai retirando todo o óleo. Olha só. A gente sangra os dois lados. Porque como tem pistão desse lado e pistão desse lado. A gente precisa sangrar os dois lados para retirar o ar de ambos os lados. Essa é repetida tanto no freio dianteiro como também no freio traseiro. Porque o reservatório é um só. Então o fluido de freio é trocado das quatro rodas. Partindo agora para o motor. Vamos efetuar a troca do óleo e filtros. Começando pelo filtro de ar. Aqui é o filtro de ar do carro. Rodou aproximadamente 10 mil quilômetros. A gente já percebe. Está bem sujo. Vamos colocar o filtro de ar novo. Também da febre alemão. Aqui é sempre bom limpar. A gente já efetua a limpeza aqui. Aqui normalmente fica folha. Porque ele puxa o ar por aqui. É normal ter folha, sujeira. Então antes de colocar o filtro novo. Limpa a caixa. Para não contaminar o filtro novo logo de cara. Remoção do óleo do motor. Esse alto já soltou aqui. Vai tirar o óleo do motor. Balde graduado. Outra coisa. A gente repara que o carro não tem vazamento de óleo por baixo. Está sujo, normal. De poeira. Essas coisas. Mas não tem marca de óleo. Isso é importante. Olha só. Vamos ver o quanto vai sair. Esse carro vem fazer a manutenção direto na oficina. Então quem trocou o óleo pela última vez. Fomos nós mesmos. Esperar um pouco para ver. Após esperar alguns minutos. A gente conseguiu drenar. Aproximadamente 5 litros de óleo do motor. O filtro de óleo a gente tem um do tipo refil. Aqui já está com o filtro novo. Está meio alemão. E ele vai localizado aqui na parte da dianteira do motor. É um copo plástico. Ele já substituiu. Faz a limpeza do copo. E os que é normalmente. Para o óleo do motor. As especificações aqui são. 5W30. 5W30. Volkswagen 504. 507. A ceia C3. Isso aqui é o que está lá no manual. Que é o recomendado para ser utilizado. Nesse motor aqui. Então a gente vai colocar o óleo. Uma coisa importante pessoal. Sempre que a gente coloca o óleo. Em qualquer carro na oficina. A gente utiliza esses tipos de funil. Está vendo que ele tem uma tela. Isso impede que na hora que você está colocando o óleo. Caia alguma coisa para dentro do motor. Não é o caso desse. Desse aqui. Porque esse aqui. Ele tem um lacre. Esse tipo de óleo. Ele tem um lacre de plástico. Então você tira a tampinha. Que nem se fosse um leite. Mas tem aqueles outros óleos. Que. Deixa eu ver aqui. Aqui também não vai ter nos aditivos. Tem aqueles outros óleos. Que tem tipo aquele plástico. Que nem de. De Danone. Que você acaba rasgando. E pode ficar com um pedacinho. E na hora que você coloca. Vai cair para dentro do motor. Se você não tomar cuidado. Não tirar o lacre. Todo aqui. Pode acontecer. Então. Para não ocorrer esse erro. A gente sempre utiliza. Funil com filtro. Em qualquer veículo. Manutenção do sistema de ar condicionado. Ou verificação da carga do fluido refrigerante. Do gás que está aqui dentro do sistema. Como é popularmente conhecido. A gente possui essa máquina. Que é uma recicladora. O que ela vai fazer? Ela vai puxar. Todo o fluido refrigerante. Que está dentro do sistema. Traz para dentro dela. Dentro dela tem uma balança. Aí ela vai pesar. A quantidade exata. De fluido refrigerante. Que tem dentro do sistema. Deste veículo. E a gente vai comparar. Com a quantidade recomendada. No caso aqui. São 520 gramas. Se tiver a mais. Ou a menos. Influencia diretamente. Na eficiência do ar condicionado. Esse serviço. A gente recomenda fazer. A cada 3, 4 anos. Esse carro a gente já fez. Faz uns 3 anos. Que a gente fez esse serviço. Agora a gente vai refazer. Por que a gente recomenda. A cada 3, 4 anos. Porque é considerado normal. Um veículo perder. Em torno de 20 a 50 gramas por ano. Alguns perdem. Outros não. E por onde esse fluido refrigerante se perde? Pelos poros das mangueiras. Então a mangueira de borracha. A molécula desse fluido é pequenininha. Ela acaba vazando. Escapando pelo poro das mangueiras. Alguns veículos. Quando você corta. A mangueira tem várias camadas. Para inibir. Esse vazamento. Outros não tem. Então por isso que a gente fala. Alguns perdem. Outros não. O legal é fazer essa conferência. Essa revisão. A cada 3, 4 horas. Não somente pela quantidade. Mas também pela umidade. A máquina vai fazer todo um processo. De retirar. Vai pesar. A gente vai comparar com a quantidade. Vai fazer um vácuo. Onde vai retirar toda a umidade do sistema. Que também é prejudicial. Ao sistema de ar condicionado. Então é toda uma revisão. Agora. O outro processo. O outro serviço. Que a gente vai falar. Que é a higienização. Isso sim. É legal fazer. Toda vez que troca o filtro de cabine. Depois a gente vai falar. Na hora que a gente estiver trocando. Filtro de cabine. Ou do ar condicionado. Sobre esse serviço. Esse sim. Faz toda hora. Que troca o filtro. Ou toda a manutenção. Esse aqui. A cada uns 3, 4 anos. A máquina está finalizando. Ela está no processo agora. De injeção de óleo. Por que? O que acontece? Quando ela retira o fluido refrigerante. Ela retira também. Um pouco do óleo. Que o óleo. Ela é emissível. No fluido refrigerante. No caso. É que ela conseguiu recuperar. 1 grama de óleo. E foi o que ela colocou. Então para não deixar faltar. O que ela retira. Ela põe. A gente pode colocar sempre. Um pouquinho a mais também. Se quiser. Mas no caso desse veículo. A gente colocou apenas. A quantidade. Que foi retirada. Então. A quantidade que ela conseguiu recuperar. Foram 409 gramas. Do total de. 520. Então estava faltando. Aproximadamente. 22% da capacidade total. Isso com certeza. Influencia. Na eficiência do ar condicionado. Ela já está colocando. A fase de carga. 520 gramas. De fluido refrigerante. Aqui já tem as pressões. Daqui a pouco a gente vai dar partida. Para poder. Verificar as pressões. Tanto da linha de alta. Como da linha de baixa pressão. Olha só. E ela imprime o relatório. Fase de carga. 520. E aí esse relatório a gente dá para o cliente. Mostrando detalhadamente. Tudo que foi feito no veículo dele. Motor funcionando. Ar condicionado ligado. A gente coloca aqui a mão na linha de baixo. A gente percebe que está bem gelado. Aqui a gente consegue analisar as pressões. Da linha de alta. Em torno de. 110 PSI. Ou 5. 6. Aproximadamente 7 bar. E aqui na linha de baixo. A gente tem a escala também. PSI. Bar. Ou o que é mais interessante. A gente analisar a escala de temperatura. Em graus Celsius. Porque esse fluido refrigerante. Ele tem uma propriedade. Há uma certa temperatura. Ele possui uma certa pressão. Por isso que o relógio aqui marca em temperatura também. Similar a. Da linha de alta. Também tem uma escala em temperatura. E olha só que interessante. Agora. Ele está com aproximadamente aqui. 0 graus. Uns 2 graus Celsius. Aqui dentro do sistema. Isso indica que o fluido refrigerante está passando aqui a. 2 graus Celsius. Aqui dentro a gente tem o evaporador. Que é uma espécie de um radiador. Que fica aqui dentro do painel. E esse fluido refrigerante. Que está a 2 graus Celsius. Está passando a 2 graus Celsius. Aqui dentro desse evaporador. Então quando você liga o ar forçado. Puxando internamente ou externo. Esse ar vai passar por esse. Esse evaporador. Vai ter uma troca de calor. E vai sair aqui nos dutos. Bem gelado. É assim que funciona. O sistema de ar condicionado. De qualquer VI. Após toda a manutenção da parte mecânica. A gente precisa também fazer a verificação da parte elétrica. Eletrônica do veículo. Inclusive está até acusando. Por favor. Substitui a pilha da chave. Depois a gente vai verificar. A pilha da chave também. Mas aqui a gente já. Acessou o carro. A gente vai fazer uma varredura geral. De todos os sistemas eletrônicos do veículo. Já está pesquisando. O que está em verde. Ele encontrou. E não tem falha. O que está em laranja. Ele encontrou. E ele mostra. Aqui a quantidade de falha. No caso desse sistema. Tem uma falha. Nesse aqui. Na parte de injeção. Tem duas. Ar condicionado. Três. Imobilizador. Uma. Então. São 17. No total. 18. 92%. 100%. E aqui. Ele detalha as falhas. Para a gente. Aparelho de comando. Falha interna. Neipron. Isso aqui da parte do motor. Sensor de pressão de combustível. Aqui está. Está. Passado. A gente tem um carro blindado. Então algumas falhas. Realmente vão ter. Principalmente parte de porta. Vidro elétrico. O que que a gente vai fazer? A gente vai imprimir. A gente vai salvar um relatório. Na verdade. É para. Para saber as falhas que tinham no veículo. Depois a gente vai apagar. E. Esses dois relatórios vão para o cliente. Quando ele vier pegar o veículo. Antes de continuar ali na parte do diagnóstico. A gente precisa trocar a pilha da chave. Como a gente vai zerar todas as falhas. Se tiver alguma falha relacionada à pilha da chave. Também. A gente já apaga. Como é que efetua a troca da. Da pilha da chave. Da linha Audi. Né. Você tem uma chave do tipo canivete. A partir do momento que você abre ela aqui. Você tem um pequeno furo. Aqui. E com esse furo. Você vai pegar uma chavinha. E vai forçar. A partir do momento que você forçar esse furo. Essa tampinha. Ela vai pular. Assim. E aí você pega. Novamente. Uma chave. Específica. Para não riscar a chave. E força aqui. E essa tampa pula fora. A gente já tem acesso à bateria. Se atentar ao lado da bateria. Positivo para cima. Como uma outra chavinha. Você vem. E só puxa ela para fora. Deixa eu pegar aqui. Com uma mão só. Vamos lá. Prontinho. Tirou a bateria. A outra nova que a gente vai colocar. Também é da Panasonic. É só você. Colocá-la aqui. Espera aí. Ela tem um lado. Se você não colocar do lado certo. Ela não encaixa. Ela tem que encaixar assim. Pronto. Ela encaixa primeiro lá. De cá. Para depois encaixar esse lado. Para onde você tira. E agora é só. Recolocar a tampa. Bateria trocada. Ficamos avisos apenas. Do capô e porta aberto. E serviço que a gente vai resetar também. Então. Voltando aqui na tela. A gente vai apagar. Todas as falhas possíveis. Já apagou. Está apagando. Olha só que interessante. Duas falhas. Ficamos apenas com duas falhas. Uma no ar-condicionado. Vamos ver quais são. Falha na EEPRON. Da parte do motor. E unidade de comando. Instalação elétrica. Sinal improvável. São falhas. O ar-condicionado está funcionando. Perfeito. Motor também funciona. Não acende a luz. Então a gente acaba. Desconsiderando algumas coisas. No tempo que a gente ficar investigando essa falha. Se o cliente não sente nada. O carro não apresenta nada. Não acende nenhuma luz. O carro anda normal. E também a parte do ar-condicionado. A gente vai imprimir. Novamente. Esse aqui. Vamos gerar um relatório. Agora com as falhas apagadas. Para entregar para o cliente. Agora nós precisamos resetar o serviço. Então ele está aqui. Mudança de óleo desde 5.200. 248 dias. Inspeção agora desde 900 km. 62 dias. Com o scanner novamente. A gente vai vir aqui. Na seção de manutenção. Cadê? Vamos ver aqui. Funções de manutenção. Reajuste de óleo. Reset alto óleo. Ok. Ok. Prontinho pessoal. Já foi. Próxima mudança de óleo. Próxima mudança de óleo em 7.500 km. 180 dias. Próxima dispensão em 10.365 dias. Por que apareceu esses valores aqui? Aqui no scanner a gente consegue. Na linha Audi. Volkswagen. É bem legal que a gente consegue colocar. Os valores que a gente quer. Que na hora que a gente efetua. Na hora que a gente vai fazer o reset. Ele coloca. Então eu que coloquei. Esses valores. Diferente de outras marcas. Quando você faz o reset. Ele coloca automático ali. Você não consegue alterar aqueles valores. Nesse carro a gente consegue. Então a gente deixa desse formato. No reservatório de água. Do limpador de para-brisa. É interessante usar um produto. Um detergente. Específico para o sistema. Depois completar com água. Por que? Quando você pegar a estrada. Colar aquele bichinho no vidro. Ou aquela água que vem com óleo. No caminhão. Você limpar. Esse produto vai ajudar. A tirar a gordura do vidro. E também ele vai aumentar. A durabilidade. Das palhetes. Então o que eu recomendo para os clientes. Sempre quando for. Ligar o para-brisa. Começou a chover. Injeta um pouco. Ele vai jogar um pouco desse produto. No vidro. E ajuda a aumentar. Lubrifica as palhetas. Aumentando a sua vida útil. Troca do filtro de cabine. Ele fica localizado aqui. Neste furo. É um filtro que rodou 10 mil quilômetros. Foi a gente que trocou. Aqui na oficina. É um carro blindado. Então utiliza 100% do tempo. O ar-condicionado. Olha só a sujeira. Então a gente percebe lá. Lá embaixo. Onde tem a dobrinha. Fica branco. Olha só. Então é isso aqui. É a hora ideal pessoal. Na hora que já pega. Está tudo sujo. Você passa o dedo assim. Sai preto o dedo. É que já passou muito tempo da hora da troca. Então a recomendação. A cada 10 mil aí. É o ideal. Então a gente vai tirar um. Vamos pôr outro. Ele tem essa coloração preta devido ao carvão. Ele não é aquele totalmente branco. Mas o carvão serve para filtrar odores. Esse aqui é o filtro novo que a gente vai colocar. Aditivo de combustível. Também é legal utilizar. Toda revisão. Ou na verdade a cada 4 tanques. Preventivamente é legal você utilizar um aditivo. Principalmente nesses veículos que utilizam injeção direta. Isso aqui vai ajudar a manter o sistema limpo. Troca líquido de arrefecimento. Ele já está um pouco baixo. E pelo tempo do veículo também. A gente deu a opção para o cliente trocar. Isso aqui é ideal. Trocar a cada 2, 3 anos. Então a gente vai trocar através da máquina. Primeiramente a gente vai colocar somente água desmineralizada. Vamos fazer um enxague só com água. Para retirar todo esse aditivo. Que fica dentro do bloco do motor. E do radiador. Depois a gente completa. A gente coloca o aditivo. Para fazer a diluição entre a água e o aditivo. Para a troca do líquido de arrefecimento. A gente possui essa ferramenta aqui. Então a gente vai fazer um enxague. Com 10 litros de água desmineralizada. Retirando assim todo o aditivo que está lá dentro. Então a gente liga a máquina aqui. Na parte de respiro. Na camagueira de respiro do reservatório. Vácuo desligado. Aqui já começa a puxar. Já começou a sair. E aqui a gente vai colocar a água desmineralizada. Fazendo um enxague. Então ela está trocando ali. Ao mesmo tempo que ela está colocando a água. Ela está retirando a velha. Terminamos o enxague. Fizemos o enxague apenas com água desmineralizada. Agora a gente vai colocar o aditivo. Já coloquei um litro ali dentro. A gente trabalha com o aditivo aqui da Liqui Mole. Para a FS12 Evo. Que vai atender as especificações aqui desse veículo. Com uma mão só. Caiu a tela. Abre aqui. Ah, abriu. Caiu, abriu. A gente vai colocar dentro da máquina. Vamos efetuar a troca com o aditivo agora. A gente vai acrescentar o aditivo dentro do sistema. Mesmo processo. Só que agora a gente vai tirar a água. E vamos acrescentar apenas o aditivo. Olha só. O que tem dentro do sistema? Apenas água. Fizemos o teste de rodagem com o veículo. Já deu tempo da água circular tudo. Agora a gente vai medir. Para verificar a concentração do aditivo. Temos a nossa ferramenta aqui. Faz essa medição. Fechou. Vamos dar uma olhada aqui. Ver se a gente consegue enxergar. Olha lá. A próxima ali é 40. A 40. Concentração está bacana. O ideal é de 35 a 42. Está um pouquinho ali. Está na média. O que a gente vai fazer? Falta completar um pouco. Eu vou completar um pouco com o aditivo concentrado. Para subir um pouco mais a concentração. Aí vai ficar próximo ali de 40, que é 50%. Então vai estar 50% de aditivo e 50% de água desmineralizada. Aqui no motor nós também temos a vareta de óleo. A gente foi medir. É uma peça plástica. Com o tempo ela resseca. Só de puxar ela que ela já quebrou sozinha. Então, aqui temos a vareta quebrada. Olha também da caixa. Para a vareta de óleo. Então, vamos colocar a vareta nova. Substituir. Está vendo, pessoal? Ela é uma peça plástica. Com o tempo resseca, normal. Pode acontecer de você puxar e ela quebrar. Não tem o que você fazer. Você tem que puxar para ver o óleo. A partir do momento que a gente puxou, ela quebrou. Então está aqui a vareta de óleo. Deixa eu ver. Está no nível. Carro lavado. O que falta agora a gente fazer? A higienização ou a oxidantização interna do habitáculo do veículo. Para isso, a gente utiliza essa máquina. Essa máquina aqui nada mais é do que uma geradora de ozônio. Só que ela tem algumas particularidades. Por um lado aqui, ela vai puxar o ar que está presente aqui dentro do veículo. Pelo outro lado, ela vai soltar o ozônio. Então, o ar vai entrar aqui, passa para um reator, transforma o O2. E o O3, que é o ozônio. O ozônio é o gás sanitizante. Esse ozônio vai preencher todo o habitáculo. E onde ele estiver presente, ele vai sanitizar. Então, ele não é simplesmente para o sistema de guia de ventilação. Ele sanitiza banco, carpete, porta, teto. Tudo que tiver dentro do veículo. Cadeirinha do bebê, se tiver. É um sistema muito bacana. Por que essa máquina é diferente? Ela tem um sensor. Olha só. Aqui é um sensor de ozônio. Tem filtros também. Não é uma simples geradora de ozônio. Ela tem um sensor que monitora a quantidade de ozônio que é presente dentro do veículo. Então, ela não vai deixar nem a mais, nem a menos do que é o necessário para eliminar todos os alérgenos e também algumas bactérias, fungos. Vamos ligar ela que a gente explica um pouco melhor. Aqui na parte interior do veículo, normalmente na parte traseira, onde tem mais espaço. Motor funcionando, ar-condicionado desligado, né? O ar gelado que vai sanitizar e sim o ozônio que a máquina vai gerar. Colocamos a recirculação para ela puxar o ozônio, passar pelos dutos, soltar aqui novamente. Todos os dutos abertos. E ela é controlada toda através do próprio aplicativo da ferramenta. Então, ela tem o kit do filtro, até a parte de manutenção, gerador de ozônio, sensor do ozônio. Ela também mostra para a gente quando efetuar a manutenção. Ela é bem legal. Como ela é controlada pelo aplicativo, a gente pode atualizar. Normalmente, a Tex atualiza, acrescenta o programa, tira, melhora. Na época do Covid, ela acrescentou aqui o programa do Covid. A gente tem o odor. Vamos colocar ele no modo automático. É um carro. Ela higieniza também casa, quartos, hotel. É um carro. Vamos colocar aqui. Vamos colocar um carro grande. Aí está todos os dizeres. Todos os procedimentos que a gente já executou. E pronto. Ela já começou. Vamos fechar aqui. Pronto. Como é que ela funciona, pessoal? Ela tem três etapas de funcionamento. A primeira etapa, que é a etapa de geração de ozônio. É onde a máquina está gerando ozônio. E ela está monitorando a quantidade através daquele sensor. Depois, ela vai manter essa quantidade durante um certo tempo. Tempo necessário. E a quantidade necessária para matar todos os fungos, ácaros, bactérias, os alérgenos. E no final, ela vai transformar o ozônio em oxigênio novamente. Deixando uma concentração ideal para entregar para o cliente. Agora é só aguardar. São 32 minutos. Temperatura interna, ela também tem. 31,5. Umidade, 54%. No final, a gente gera um relatório e anexa também o relatório do veículo. Vamos finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Onde a gente mostrou que é a revisão dessa Audi RS Q3. Se vocês estão gostando ainda dos nossos vídeos, do nosso canal do YouTube. Não esqueça de se inscrever e deixar aquele like. Muito obrigado por mais esse vídeo, pessoal. Valeu! Tchau!